A noite vem chegando Com ela os seus assombros Pra tentar minha alma Sufocar Eu vou me levantando Meu altar vou preparando Será que o meu Deus responderá Voltar Não é opção Pra quem tem história Com Deus de Abraão Para Eu não paro não Estou sendo levado Pela oração O meu remédio Pra essa dor É o teu altar Quando eu me trouxe Na tua presença Pra adorar O céu se abrem Teus anjos descem E o teu Espírito Vem me consolar E é assim Que eu venço Mais um dia Até a guerra Acabar Voltar Voltar Não é opção Pra quem tem história Com Deus de Abraão Para Eu não paro Eu não paro não Eu não paro não Estou sendo levado Eu não paro não Eu não paro não O meu remédio O céu se abriu O céu se abriu O céu se abriu Teus anjos descem E o teu Espírito Vem me consolar E é assim Que eu venço Mais um dia Até a guerra Acabar As aves de rapina Não conseguirão Voltar O meu altar A aliança não será quebrada Nem a oferta desperdiçada Conforme mora O meu Deus Responder Eu tenho a verdade Eu tenho a verdade Eu tenho a verdade Eu tenho a verdade Quando eu me prostre Na tua presença Pra adorar Céu se abriu Teus anjos descem E o teu Espírito Vem me consolar E é assim Que eu venço Mais um dia Até a guerra Acabar Eu tenho a verdade Eu tenho a verdade Poderoso de Jacó Poderoso de Jacó Visita os atores Que foram levantados nessa nação Nenhuma oferta será desperdiçada A igreja não quebrará a aliança Visita Com fogo e glória Com fogo e glória Que haja fogo, que haja glória A igreja não quebrará a aliança É aliás A igreja não quebrará a aliança A igreja não quebrará a aliança